Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou continuar a minha série de relatos em que eu falo sobre a minha vida, especialmente narrando as coisas que eu li, as coisas que eu aprendi durante a vida. Eu já fiz o primeiro vídeo em que eu falo da minha infância, mostrando tudo aquilo que eu aprendi desde o nascimento até por volta dos 10 anos, mais ou menos. Depois eu fiz o segundo vídeo falando sobre a minha adolescência até os 17 anos. E esse é o terceiro vídeo em que eu vou falar sobre o período em que eu fui para a universidade, o período em que eu estudei, sou formado em Direito e eu entrei na universidade com 17 anos. No vídeo anterior sobre a minha adolescência, você viu que eu lia muitos livros durante a adolescência e acabei perdendo a minha fé católica, que eu era muito católico na infância, mas na adolescência eu acabei perdendo de tanto ler muitos livros, de entusiasmar com novas ideias e eu acabei me tornando agnóstico. Nisso eu passei no vestibular e ingressei na universidade com 17 anos, a Universidade Estadual de Montes Claros, UNO Montes, e comecei a fazer o curso de Direito. E é a partir daqui que nós começamos esse vídeo. Eu lembro que eu fiz o vestibular e fiquei esperando para ver sair o resultado, porque tinha tido uma greve lá na universidade, então acabou adiando um pouco o resultado, mas eu acabei ouvindo na rádio o meu nome e sendo aprovado. E com isso eu comecei a universidade. Eu tinha uma imagem da universidade como sendo algo parecido com aqueles filmes, que a gente assiste filmes dos Estados Unidos, que fica aquele tanto de aluno e o professor na parte de baixo, com aquelas cadeiras e aquela coisa enorme e tudo mais. Eu não tinha muito noção de como era a universidade que eu iria frequentar em termos de aparência. Mas enfim, a estrutura estava lá e os professores começaram a dar suas aulas. Eu lembro da primeira aula de todas, foi com o professor Carlos Leite, que era um advogado, já falecido, mas ele era um advogado já idoso naquela época, dando aula sobre Direito Civil. E nisso eu tive várias aulas com professores fascinantes ao longo dos cinco anos de faculdade. Eu tive nos primeiros períodos aula com o professor Bruno Terra Dias, que atualmente é desembagador. Eu fiz até uma live com ele aqui no canal, depois vocês assistem a live que eu fiz com o desembagador Bruno Terra. E ele foi o meu professor no primeiro e no segundo período. E aprendi muito com ele em termos de aprendizagem na questão humanística. Ele me passou muitas recomendações literárias, muitas obras interessantes. E nesse mesmo período que eu estava começando a universidade, eu planejava escrever coisas. Eu planejava apresentar coisas para além da universidade. E nisso eu, então, escrevendo coisas no computador mesmo, nós tínhamos um computador daqueles bem grandes, e decidi então criar um blog específico sobre a área do Direito. O blog se chamava letrasjuridicas.blogspot.com. E lá eu escrevia vários textos das minhas ideias dos primeiros períodos de faculdade, dando minha opinião sobre coisas que eu ainda não compreendi com profundidade, mas escrevia muito, lia muitos textos sobre filosofia nesse período, filosofia jurídica, e colocava tudo isso lá nesse blog. Então, era um dos primeiros blogs, pelo que eu, se não me engano, era um dos primeiros blogs do Brasil que tratava especificamente só sobre o Direito. Tinha pouquíssimos meios na internet que tratava sobre o Direito especificamente. Não era nada profissional, mas tinha muitos acessos mesmo. Era incrível como que tinha acessos. E acabei criando um canal no YouTube, foi o meu primeiro canal, inclusive, que eu atravesava terno, sem barba, e falava algumas coisas sobre Direito nesse canal. Naquela época o YouTube não era monetizado e eu tinha uma câmera muito ruim, e acabei desistindo de continuar fazendo o canal. Mas era bem interessante assim. Mas, enfim, eu comecei esse blog, começou a desenvolver, até que surgiu então uma revista jurídica. E eu costumava ir nas bancas para olhar as revistas, olhar livros que estavam sendo lançados na banca. Como eu já falei, na adolescência era um costume frequentar as bancas de jornais para comprar esse material. E acabei vendo que saiu o primeiro exemplar de uma revista chamada Visão Jurídica, da Editora Scala. E aí logo entrei em contato com os donos da Editora Scala e fizemos um acordo para que eu conseguisse uma coluna. Então, durante cinco anos, eu fui colunista dessa revista, a revista Visão Jurídica. E aprendi muitas coisas nessa revista, em termos de organização do texto. Eu tinha que ler muito para poder escrever alguma coisa na área do direito especificamente. Isso impressionou muito meus professores, que viam o meu empenho para poder publicar vários artigos. E era realmente uma coisa muito interessante. Os professores me conheciam antes de serem meus professores. Então, quando eu chegava na primeira aula de algum professor novo, ele já falava, ah, você que é o Eduardo, o menino dos artigos. E era sempre assim, era bem interessante, como as pessoas já me conheciam. Todo início de semestre, eu ia na aula, especialmente aula de introdução, e chegava na aula, pedia licença ao professor, e falava, vim aqui apresentar a revista Visão Jurídica, da qual eu sou colunista. Então, todo semestre, os calores me viam lá, chegando no primeiro período, falando sobre a revista, para o pessoal adquirir a revista Visão Jurídica, fazer essa divulgação lá. E de modo que eu fiquei muito conhecido durante o período em que eu estudei na universidade. Praticamente todas as turmas me conheciam, por causa das publicações, dos artigos. Alguns já compravam a revista, outros passaram a adquirir com a minha divulgação. E teve até um dia que uma reportagem de televisão me entrevistou sobre os artigos que eu estava publicando. Eu parei em alguns jornais falando, a acadêmica é recordista de publicações em revistas jurídicas e tudo mais. E uma dessas revistas, inclusive, é essa revista aqui que eu ganhei a capa, que eu publiquei. História, o julgamento do tribunal de Nuremberg. Esse artigo foi um artigo que eu escrevi para essa edição aqui da revista Visão Jurídica, que eu ganhei justamente a capa. Então é bem interessante como estavam sendo desenvolvidos os textos que eu escrevia. E aí eu falo sobre o tribunal de Nuremberg, explicando o tribunal de Nuremberg, falando as teses de acusação, os réus e as condenações, falando sobre os números. Enfim, era bem interessante essas publicações dessa revista Visão Jurídica. E tudo isso como acadêmico. Eu fiquei escrevendo lá durante cinco anos. Nesse período também, eu preciso contextualizar tudo, porque são cinco anos, então eu tenho que falar outras frentes. Essa é a frente da minha atividade de texto, do quanto que eu publicava. Porque até o final do curso, eu publicava artigos, não apenas na revista Visão Jurídica, mas também em jornais. Eu lembro que um dos meus textos foi um dos primeiros que tratou sobre as questões do processo eletrônico, enquanto que era projeto ainda, dentre várias outras coisas que eu gostava muito de tratar. Eu acho que a Patrícia Peck, parece, foi uma das poucas que tratava sobre direito digital naquela época, e alguns artigos que eu escrevia também. E nisso eu tive contato por e-mail com vários juristas daquele período. E a gente trocava informações. O Robert Alexi, por exemplo, que é um doutrinador da Alemanha, já conversei muito com ele por e-mail, autorizou a tradução de alguns textos dele, do original para a língua portuguesa. Eu fiz as traduções, mas acabou que eu nem publiquei depois, mas ele me autorizou por e-mail. Dentre outros doutrinadores do Brasil e também do exterior, que eu cheguei a entrar em contato, porque a gente ficava conversando alguns temas, algumas dúvidas que eu tinha para a publicação dos textos. Foi um período realmente muito interessante. No final do curso, eu decidi fechar o curso com chave de ouro, com a publicação de um livro. Eu decidi, então, reunir meus esforços próprios de estudante para publicar um livro. Chamei o Ives Ganda Martins, que é o pai, para poder escrever o prefácio. O Arnoldo Wald, que é também prefaciador, que era um dos juristas que tratava. E era um livro sobre o mandado de segurança, que é esse livro aqui, o Manual do Mandado de Segurança. Esse livro, específico, publicado pela editora Unimontes, que era a editora da universidade. E eu tenho até uma foto aqui, que eu não vou mostrar, mas eu estou sem barba na foto. E aí, aqui fala que eu é acadêmico da universidade, membro da União Brasileira de Escritores, que é a UVE, Associação Brasileira do Ensino de Direito, colunista da revista Visão Jurídica, e com diversos artigos publicados na área do direito em âmbito nacional. E meu e-mail e tal. E aí eu publiquei esse livro. Na época, muitos dos meus colegas queriam fazer a festa de formatura, pagava-se a festa para a formatura. Eu preferi reunir meu dinheiro de estagiário da época e publicar um livro. E entrei em contato, inclusive, com a coordena das advogadas da minha cidade para liberar o espaço, um espaço de eventos da UAB na cidade, que é um espaço bem grande. E aí fiz esse lançamento do livro com a participação do professor Laílson Baeta, que deu a apresentação do livro no dia. Inclusive, ele atualmente também é desembargador, assim como o Bruno Terra, e ele foi lá prestigiar e apresentar o lançamento do livro junto comigo. Também esteve presente toda a minha família, muitos professores estavam lá também, e o próprio reitor da universidade. Então foi um momento exclusivo, único, para alguém que publicou durante vários anos artigos em âmbito nacional, e fechando o curso com essa publicação desse livro. Ali no último período, foi a publicação do meu livro sobre Humanidade e Segurança. Agora, conta a minha história quanto a publicações. Veja que eu era bem ativo durante a universidade. Um jovem com muita energia. Ali entre os meus 17 e 22 anos, eu realmente fazia muitas coisas mesmo. É impressionante como eu vejo agora, como eu me vejo no passado. Enfim, comecei a universidade, tive esse projeto todo de publicações durante esses cinco anos. Eu lembro que na universidade eu fiz muitas amizades através dessas publicações, e me envolvi também em questões políticas, inclusive, durante esses cinco anos. Eu lembro que quando eu comecei a universidade, eu simplesmente era agnóstico, não tinha uma visão política muito clara, então não tinha ideologia, por assim dizer. Simplesmente eu não acreditava, e pronto. Aí eu comecei a ler outros autores, comecei a ler Karl Marx, nesse período, li o Manifesto Comunista, e achei excepcional, fiquei encantado com o Manifesto Comunista. E aí meio que eu entrei para a esquerda, por assim dizer. E comecei a ler muitas obras de Engels também, de Karl Marx, entre outros que tratavam sobre o comunismo, o socialismo, etc. Naquele período, não existia direita, como nós temos atualmente aqui na internet, com participação política de algumas pessoas da direita, etc. Na verdade, nesse período, simplesmente não existia direita, pelo menos não de forma ideológica. É importante entender isso. Acho que em 2014 em diante, começou a surgir essa noção de direita no Brasil, como nós temos atualmente. Mas antes disso, só existia, de uma forma ideológica, de uma forma clara, de pessoas que realmente procuravam entender alguma diretriz, com base em ideologia, só existia isso na esquerda propriamente. E como a ideologia da esquerda nesse período se mostrava mais, digamos, atrativa, especialmente pelo fato, o apelo de querer ajudar os pobres, de querer a justiça social, isso é o que me trouxe, me aproximou mais em relação à esquerda nesse período. E tem até umas pessoas que falam, se você não fosse de esquerda naquele período, você não tinha coração. E realmente, de fato, as pessoas que queriam, estavam empenhadas em querer fazer alguma coisa boa pelo Brasil, estavam alinhadas com a esquerda de uma forma direta ou indireta. Como eu falei, não existia ideologicamente a direita. E nisso, eu participava de muitos grupos, movimentos, desde o DCE, que é o diretório central dos estudantes, índio em eventos, encontros com as pessoas. Um amigo meu namorava com a presidente da juventude do Partido dos Trabalhadores. E aí eu entrei, inclusive, para o partido, fiz a filiação toda com o nome registrado e tudo. Então, algumas pessoas vêm aí, quem diria, Eduardo já foi petista, com registro e tudo. E lia, e fiz muitas amizades, inclusive, na esquerda nesse período. Muitas delas, inclusive, estão em lideranças até hoje no âmbito da esquerda. E continuou minha amizagem com todo mundo, independentemente de ideologias, de qualquer coisa. eu acho uma besteira fazendo amizade por causa de política. Mas nesse período foi bem interessante. E sendo bem jovem, publicando meus textos e participando ativamente de uma forma política naquele período, eu nunca me candidatei a nada. Muito embora eu tivesse afiliação e voto, inclusive, para escolher algumas coisas, etc., na juventude petista. Mas, enfim, era mais ou menos um pouco disso. Eu me sentia como alguém ativo para a realização de coisas. A minha vontade de querer mudar o mundo, essa coisa que o jovem tem muito, de achar que pode mudar o mundo, de que conseguirá resolver os problemas do mundo de alguma forma, de forma imediata. Nesse meio período, também, eu fui estudar a genealogia da minha família, compreender as minhas origens. Então, eu queria entender de onde é que veio, qual a minha raiz, etc. Mesmo sendo agnóstico, eu queria entender essas questões basilares, esses questionamentos filosóficos que a gente sempre tem, de onde nós viemos, para onde nós vamos, etc., etc. E comecei a fazer meus estudos genealógicos dentro de uma compreensão de que eu queria formar minha ave genealógica e fiquei encantado com essa noção de que nós somos descendentes dos reis, especialmente do período medieval. Dentro da ave genealógica estão lá os reis Dom Afonso Henriques, vários outros reis de Portugal, Espanha, França, etc. O meu, acho que, trigésimo avô é o Dom Afonso Henriques de Portugal. E tem vários outros reis que estão lá na ave genealógica como nossos antepassados. E nisso, eu achei interessante. Eu falei, cara, eu quero entender o que é esse negócio de monarquia. E como estudou de direito, eu queria aprofundar também nessas temáticas e talvez até explorar isso com a publicação de algum texto para entender mais. Especialmente porque os meus artigos eram voltados também para a história, para a filosofia. Era o que eu mais escrevia. História do direito, história da filosofia, filosofia jurídica, etc. E nisso, eu passei a querer investigar mais sobre a monarquia. Na internet, eu acabei encontrando com algumas pessoas que tinham interesse e encontrei outras pessoas de Montes Claros, que é a minha cidade, que tinham interesse na ideia da monarquia. E acabei encontrando, inclusive, um escritor, que é o Petronio Brás, que também se dizia monarquista naquele período. E, enfim, acabou que nós reunimos essas pessoas na casa de um médico, no escritório de um médico, que também ainda permanece com a minha amiga também. Vamos falar, eu não desfaço amizades com as pessoas por causa de política. E nisso foi fundado o Instituto Brasileiro de Estudos Monárquicos de Minas Gerais, com a pretensão de fazer estudos sobre a monarquia, compreender o que é a monarquia, como ela estava sendo realizada, naquele período, no período moderno, as monarquias existentes, monarquia da Inglaterra, da Espanha, da Suécia, do Japão, dentre outras, compreender a monarquia e compreender os aspectos históricos. Então, por isso, o nome do Instituto Brasileiro de Estudos Monárquicos, que era a pretensão, cujos membros eram monarquistas. E eu entrei nesse grupo para, justamente, contribuir dentro dos meus estudos, e também para entender a monarquia, por assim dizer, se era realmente um meio vantajoso em termos políticos para o Brasil. E foi uma época muito interessante. Nós reuníamos no sábado, liamos ali vários textos e queríamos compreender o que era a monarquia. Vários desses membros continuaram suas trajetórias como monarquistas. Um deles é o Petronio Brás, que, inclusive, naquele período, ele entrou na Academia Montes Clarences de Letras e até me deu um livro, Serrano do Pilão Arcado. Na época, ele tinha recém-publicado o livro e aqui, na apresentação que ele me dá, dedicatória, ele coloca para o companheiro Eduardo. Companheiro que era um membro do Instituto de Estudos Monárquicos de Minas Gerais. E o Petronio Brás, ele foi prefeito de uma cidade em São Francisco, foi vereador, advogado, ainda está vivo com 94 anos e publicou esse livro que atualmente está se tornando um clássico regional. Ele já foi indicado no vestibular em algumas universidades aqui da região, já tem a versão em Portugal, em outros países, e está em processo de se tornar um filme, inclusive, que é O Serrano de Pilar Cabo, a saga de Antônio Dó, que foi uma personagem, um homem característico das Minas Gerais, de Minas Gerais, como se fosse uma espécie de lampião de Minas Gerais. E é um livro realmente muito bem escrito, eu ainda estou terminando de letra hoje, perdão aí Petronio, tantos anos, mas eu não li o livro, mesmo com a dedicatória. E ele lançou agora a versão em Portugal, que é pela editora Chiado Books, que é com outro título, A Saga de Antônio Dó, essa edição mais recente, e eu tive a oportunidade de essa semana encontrar com ele de novo, e agora ele mudou a dedicatória, ele colocou ao amigo Eduardo, aqui era companheiro Eduardo, agora é ao amigo Eduardo, então veja que eu não perco minhas amizades por causa de política. Enfim, eu estava lá nesse grupo estudando a monarquia, enquanto no mesmo período eu estava no âmbito da esquerda também. Veja que ser jovem é uma coisa. e nesse período eu entendia que uma espécie de monarquia sebastiânica, por assim dizer, a volta de Dom Sebastião, por exemplo, que era uma coisa que me intrigava muito, de entender essa cultura que vinha de Portugal, de que um rei poderia vir e dentro de uma profecia ele iria resolver os problemas da população. Nós estudávamos também o período monárquico do Dom Pedro I, Dom Pedro II, da Princesa Isabel. Então foi um período muito bom, muito interessante para compreender a monarquia. Então a minha ideia na época era que existisse uma monarquia dentro dessa ideia do sebastianismo, que eu começava a vincular. O próprio Petrônio Brás também já vinha dessa tendência de entender o sebastianismo, assim como Ariano Soassuna, por exemplo, que tem um pouco dessa tendência sebastianica também. E nisso nós fomos estudar e aí até o Petrônio escreveu um artigo falando sobre a monarquia, sobre qual ramo da família imperial deveria se adotar, etc. Enfim, eram as discussões que existiam, era o ramo de vassoura, etc, etc. Enfim, era um período onde essas discussões na internet não eram tão frequentes como são atualmente. Com a internet esses grupos monárquicos eles ampliaram como é a quantidade de pessoas bem diferente do que naquela época que tinha só eu e mais cinco pessoas no máximo, seis pessoas. E era interessante, foi um período que eu pude aprender muito não apenas sobre a monarquia, mas também sobre o caráter das pessoas, a questão de honra, a questão de seguir as coisas de forma corretamente. Também na esquerda eu aprendi muito sobre essa questão de solidariedade, de ajudar as pessoas dentro do possível do amplo material. enfim, existia também muitos padres da teologia da libertação, inclusive a esquerda sempre foi muito forte aqui na minha cidade, o Partido dos Trabalhadores em específico. Inclusive o Lula casou aqui na minha cidade pela primeira vez, a primeira esposa do Lula foi casada aqui com ela, com ele, e casou e pouco tempo depois ela acabou falecendo. Mas o Lula casou aqui pela primeira vez e existia aqui também uma relação também com ele. enfim, esse é um pouco dos aspectos políticos. Eu estava me envolvendo nos grupos políticos da universidade no âmbito desses movimentos da esquerda, mas também dentro de uma compreensão monárquica. Então meio que eu era uma espécie de esquerdista monárquico, alguma coisa assim do tipo. Mas com o tempo eu fui entendendo e me dissociando já da esquerda porque começou a ocorrer um pouco do processo de conversão à Igreja Católica. eu comecei no final do curso de Direito eu comecei a fazer estudos no âmbito imaterial. E aí que está a minha mudança em termos políticos também. Foi justamente nesse período que eu comecei a estudar e querer compreender mais a minha espiritualidade que no momento eu era agnóstico e eu acompanhava muito o Richard Dawkins muitas coisas da ciência inclusive justamente pelo fato de tentar aplicar a ciência nos textos que eu escrevia e hoje já mais velho eu percebo o quanto de textos que eu escrevi que eu vou ler eu percebo o quanto que era raso os textos em alguns aspectos ou faltava profundidade até porque não existia tanto material eu tinha que consultar os livros da biblioteca de uma forma bem restrita porque a biblioteca não tinha tantos livros quanto eu gostaria que tivesse e não existia um Google tão bem ampliado como atualmente você encontra trabalhos acadêmicos de todo tipo era bem restrito a capacidade material para escrever mas mesmo assim eu sempre tive esse gosto pela escrita e continuei com o meu blog o Letras Jurídicas durante um bom tempo até que depois eu acabei me desfazendo dele depois da publicação do primeiro livro que foi esse livro que eu publiquei no final da faculdade então veja que eu tive esse trajeto durante cinco anos para além disso teve a questão dos estágios eu fiz muitos estágios durante esse período eu fiz o estágio do Juizado Especial Cível como aterrmador atendendo as pessoas nas causas especialmente de direito do consumidor a gente atendia diretamente o indivíduo e fazia a petição e encaminhava para o juiz depois tinha as audiências etc além de trabalhar como aterrmador durante quase dois anos eu fiz prova para o estágio da AGU na Advocacia Geral da União trabalhei lá com os procuradores na questão do INSS também fiz outra prova também para ser estagiário do Ministério Público Federal e fui estagiário lá também durante um tempo todos os estágios remunerados eram um período muito bom eu lembro que eu juntei o dinheiro e comprei meu primeiro notebook com o dinheiro do estágio foi uma grande felicidade naquele período e fazendo esses estágios também pude aprender muito com a capacidade de análise de processo de leitura de processos de encaminhamento as instâncias a ordem os processos eram físicos naquela época então não era processo digital e muito embora eu gostasse muito da ideia do processo digital e já tivesse escrito até artigos sobre isso ainda não estava digitalizado então eu tinha que carregar os processos enfim nos carrinhos e levar em alguns lugares e no fórum também e depois fiz estágio também com alguns juízes no gabinete dos juízes enfim foi um período de esforço muito intenso eu ia para a universidade durante a parte da manhã à tarde eu ia para o estágio e à noite eu fazia um cursinho eu tinha conseguido uma bolsa inclusive para um ano de estudo no cursinho do Damasio e estudei lá durante um ano seguido de graça inclusive aí era de manhã na universidade à tarde no estágio e à noite no cursinho e fiz muitas amizades também nesse curso lá pessoas que já estavam se formando ou estavam ali para fazer uma espécie de pós-graduação foi realmente uma época muito interessante aprendi muito com as pessoas com as pessoas mais velhas especificamente que tinham mais maturidade do que eu que acabavam me ensinando muitas coisas eu ainda era muito maturo embora eu tivesse já uma grande capacidade de publicar e de atuar no âmbito intelectual muitas pessoas já falavam comigo Eduardo você é muito inteligente você vai ser um desembargador e tal e eu sempre pensei assim eu vou me esforçar eu gosto de ler eu gosto de escrever eu vou fazer algumas coisas que eu acho interessante mas nesse período vocês já notam que eu tinha essa coisa de gostar de falar de apresentar informações de apresentar conclusões e é por isso que hoje em dia eu tenho muito mais cautela naquilo que eu falo naquilo que eu professo aqui como opinião porque eu já dei minha opinião muito nesses textos e muitos deles eu já não acho que são tão interessantes alguns textos até me arrependi de terem publicado e por isso que na internet eu tento tomar esse cuidado também falar coisas que eu não vou me arrepender muito no futuro e esses relatos que eu faço sobre a minha história da minha vida são interessantes para até a minha própria reflexão daqui a alguns anos quando eu estiver bem mais velho ver aqui minha própria análise e lembrar de como foram esses períodos de intensidade na universidade tive muitos colegas interessantes pessoas que foram muito inteligentes durante a universidade que se dedicavam assim como eu também aos seus estudos muitos deles hoje em dia trabalham com as suas devidas carreiras em concursos públicos outros na advocacia foi um período que eu aprendi muito também com os professores como eu mencionei que ensinavam muitas coisas ótimos professores que eu tive tinha alguns professores que eram ruins mesmo mas a grande maioria eu achava interessante a forma como eles passavam o conteúdo enfim eu tive esse privilégio de fazer essa universidade de direito de uma forma que eu pude aprender muito para além do próprio direito mesmo aprender com a vida aprender com as experiências que eu tive além de todos esses esforços que eu tive em fazer esses vários estágios foram oito estágios e ainda com a coluna na revista com a publicação do livro que eu estava escrevendo no último ano eu ainda fui fazer o TCC que é a monografia e foi justamente sobre o ativismo judicial você vê naquele período eu defendia o ativismo judicial eu dizia que era benéfico o ativismo judicial quando o legislativo não tivesse a atuação diante de algo que fosse urgente ou seja uma demora injustificada e aí eu fiz a minha monografia sobre isso sobre o ativismo judicial com base nas ideias do Robert Alexi que como eu falei já me correspondia com ele naquele período por e-mail e colocando a importância da atuação do Supremo Tribunal Federal nesse aspecto do ativismo judicial hoje em dia já há outras controvérsias outros estudos muito mais avançados sobre o ativismo judicial do que naquele período mas eu fui um dos primeiros que estava escrevendo sobre o ativismo judicial já naquele período nisso também no último ano da faculdade eu decidi fazer o exame da UAB eu lembro que eu estava no nono período e naquela época já era possível o estudante o acadêmico fazer a prova o exame da UAB no nono período e foi a CESP a banca examinadora que fez a prova e eu acho que foi o único que fez o exame da ordem naquele ano ainda sem estar formado e consegui passar também naquele ano então eu tive que esperar quase oito meses nove meses para poder me informar e depois fazer o requerimento para poder pegar a carteira da UAB então eu já estava nisso eu já estava tranquilo a carteira da UAB já estava garantida estava terminando o TCC o livro já estava terminado então eu fiz a apresentação do TCC a monografia quando o livro já estava publicado e eu já tinha passado na UAB só faltava a apresentação do TCC e fiz uma apresentação muito interessante porque eu fiz questão de ir de sala em sala e chamar todos os colegas todos os amigos do período noturno e do período matutino do curso de direito então eu fui lá de sala em sala minha monografia vai ser tal dia tal horário e vai ser apresentado e compareçam lá e aí eu lembro que foi lotado muita gente para poder assistir a minha monografia eu fiquei bastante ansioso porque estava lotado foi bem no auditório então foi bem interessante aquele rapaz que já publicou tantos artigos que já publicou um livro e agora fazendo a sua apresentação de monografia então era bem legal o quanto que eu pude fazer amizades durante o curso muitas dessas pessoas ainda me encontram volta e meia por aí na vida quando eu estou passeando quando eu estou no shopping em algum lugar assim e as pessoas lembram eu lembro o Eduardo bem conhecido naquele período lá então esse é um pouco do meu período um pouco controverso e entusiasta de muitas coisas sobre a minha posição política para vocês que querem saber a minha posição política atual eu vou gravar um vídeo específico depois sobre isso mas não é nem monarquista e nem esquerdista eu vou gravar um vídeo bem específico tratando sobre a minha opinião o que eu acho sobre essas coisas mas foi importante conhecer esses dois lados porque eu sei que existe boas pessoas tanto de um lado quanto do outro tanto da extrema esquerda que eu participei quanto da talvez extrema direita seria o polo se as pessoas fossem classificar da direita monárquica ou da esquerda radical por assim dizer de movimentos e tudo então assim eu consigo compreender as angústias de cada um dos lados mantenho as minhas amizades assim não desfiz nenhum tipo de amizade por causa de política e as pessoas souberam compreender a minha visão de que as pessoas mudam com o passar do tempo e eu era muito jovem naquele período também não compreendi as coisas muito bem queria entender tudo e participar de muitas coisas e enfim foi um período bem ativo e bem emocionante por assim dizer então esses foram meus cinco anos de faculdade de direito e me graduei e fiquei muito feliz na minha família ficou muito emocionada meu irmão que já estava morando em Belo Horizonte veio para prestigiar o lançamento do meu livro inclusive foi realmente uma coisa muito interessante mesmo então é isso acho que vocês compreenderam um pouco da minha jornada durante os cinco anos de faculdade de direito e o próximo vídeo que eu irei falar é o que aconteceu depois de formado a minha vida profissional as minhas mudanças especialmente a minha conversão à igreja católica que veio depois do período em que eu me formei em direito durante todo esse período da parte da adolescência parte dessa época em que eu fiz a faculdade e um pouco depois até depois de formado eu ainda me mantive como agnóstico mas houve o processo de conversão isso é tema para outro vídeo além de falar sobre outros aspectos das minhas mudanças de como que eu fui mudando minha forma de pensar na política enfim isso é tema para outros vídeos espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreva no canal se você não está inscrito ainda independentemente da sua ideologia a ideia do canal Três Guias é proporcionar o conhecimento proporcionar algo voltado para os clássicos para que você se desenvolva e através da leitura dos grandes clássicos que independem da sua ideologia o clássico ele é universal ou seja no sentido de que ele é aplicável a todo mundo se ele deixa de ser universal ele simplesmente não é mais um clássico então é por isso que existem pessoas da esquerda que leem os clássicos existem pessoas da direita que leem os clássicos eles se aplicam a vários âmbitos então por isso que a nossa ideia aqui do canal é promover os clássicos independentemente dessas visões que existem no âmbito político e é por isso que eu quase praticamente não falo muito sobre política porque não é a intenção do canal tratar sobre política muito embora eu estou falando aqui um pouco sobre a minha vida para que vocês possam entender que eu consigo compreender essas visões políticas porque eu já fiz parte delas então é isso muito obrigado e até nosso próximo vídeo